Como é que você vai utilizar os Kion Bands para fazer os agachamentos, tá? Lembrando, agachamento é um excelente exercício, tanto para coxa, para glúteo, dentre outras musculaturas, é muito completo. Mas olha só, eu vou usar aqui, por exemplo, esse aqui que corresponde a 103 kg, mas nada impede de você usar um menor, afinal, a sua força é diferente da minha. Eu vou usar esse pesado, porque quando eu vou fazer agachamento, eu preciso de bastante carga. A primeira coisa é você pisar com a metade do seu pé no elástico, para firmar bem ele no chão. Metade do pé no elástico, para ele não ter o perigo de escapar. E aí você vai simplesmente subir esse elástico e colocar ele nos ombros, como se fosse uma barra. Um erro comum que você tem que evitar é não colocar ele muito próximo do pescoço, porque senão vai forçar a sua coluna. Então o que você faz? Faz um teste, põe o elástico, tenta virar para o lado. Se você tiver com dificuldade de olhar para trás, de olhar para cima, para baixo, é porque está muito no pescoço. A sua cervical tem que estar livre, tem que estar nos ombros e a cervical completamente livre, ok? Então quais são as possibilidades? O agachamento tradicional é só pesar o calcanhar, você pode manter a mão atrás da orelha, pode até mesmo segurar no elástico, se preferir, ou colocar até o braço aqui na cintura, tá bom? Então o que acontece? Quadril, ó, eu começo o movimento dando uma bundada para trás, ó, bundada para trás. Cuidado para não começar o movimento com o joelho para frente, ó. Não é isso aqui não, tá? É o contrário, ó, você trava, bundada para trás, abre bem o peito, pesa bem o calcanhar, o glúteo está bem ativado, o calcanhar está bem fixo, e aí eu vou para a ponta do pé, mas continuo com o pé inteiro no chão e termino o movimento. Detalhe, ó, a minha coxa, ela fica assim, ó, sob tensão o tempo inteiro, não deixa ela relaxar. Se você faz isso, a coxa aqui, ó, já está relaxada, deixa ela aqui, ó, trabalhando sob tensão o tempo inteiro. Então eu desço, subo. O elástico está me puxando para baixo, o elástico está fazendo o papel da carga, do peso. Além do agachamento, eu posso fazer algumas variações, como por exemplo, um agachamento sumô. É só afastar mais as pernas, ponta do pé um pouco mais para trás, e eu vou arremessar o quadril para trás, dar uma bundada mais forte ainda para trás, e manter o meu joelho aberto, principalmente para subir. E aí eu faço a subida contraindo o glúteo. Então, ó, na hora de subir, o que eu faço? Eu dou uma bundada para trás, para agachar, joelho para fora. Na hora de subir, eu vou forçar meu joelho mais ainda para fora e vou subir. Vou sentir o glúteo contraído. Desci, subi. Desci, subi. Ainda nessa posição, eu posso fazer uma variação que é colocar um pé só, e aí eu ajusto o elástico aqui para ele ficar na intensidade certa. Um pé só, pontinha do pé atrás. Peso o calcanhar e dou uma bundada para trás. É como se fosse um agachamento, porém é com uma perna só. Eu afundo. Então, ó, eu tenho que descer e eu tenho que estar com um peso nessa perna aqui, ó. Essa outra perna, ela nem faz tanta força, ela fica aqui só para me equilibrar. E eu subo na diagonal, apertando a ponta do pé, ó. Desço apertando o calcanhar, bundada para trás. Subo na diagonal, apertando a ponta do pé. Percebe que eu não estou descendo reto? Um erro comum é descer reto assim, ó. Não é assim, tá? Você pode forçar a coluna. Então, joga o seu, todo o seu tronco, o seu peso para cima da perna que está na frente. O nariz fica mais ou menos em cima da ponta do pé. E daqui eu faço. Então, são esses três principais que você consegue fazer variações no agachamento. Esses são os principais. Existem outros. E aí você pode me perguntar, Caio, mas quantas repetições eu devo fazer? Como é que funciona? Para começar, você pode trabalhar em uma margem de 8 a 12 repetições. O que isso quer dizer? Se você faz o movimento e consegue fazer muitos, 15, 20, 30 repetições, é sinal que você pode ter um elástico muito leve. É sinal que você precisa de um elástico um pouco mais pesado. Mas se por acaso você comprou já um elástico muito pesado, começou a fazer e sentiu que fez 4, 5, 6, ou seja, não chegou nem em 8. É sinal que você errou a dose aí. Tem que comprar um elástico um pouco mais leve. Então, o elástico bom para você é aquele que você consegue fazer entre 8 e 12 para começar. Isso é um treino básico. Existem vários outros métodos de treinos. Uns você vai ter que usar mais carga, outros menos carga. Você vai trabalhar com ordens de exercícios diferentes, com exercícios diferentes. Ou seja, o ideal é você ter uma estrutura de treino. Caso você tenha interesse, é só você fazer a inscrição no personal online, que você vai ter acesso a um planejamento completo de treinos. Espero que esse tutorial básico tenha te ensinado a usar o Kion Band para fazer os seus agachamentos. É isso aí.